Boa tarde meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Natália de Uma Roça no Meu Coração. Estou aqui no meu pequeno criatório. Muitos de vocês conheceram o meu criatório agora. A partir do momento que o Rodrigo Neves fez uma participação, me deu a oportunidade de mandar para ele um vídeo do meu criatório e eu fiquei muito feliz em participar. Foi logo assim que ele postou na comunidade, eu logo me inscrevi, mandei o vídeo para ele. Muitos de vocês vieram no canal de Itamé com o Anjo, eu agradeço, espero que vocês gostem. Como vocês viram, é muito humilde na minha criação. Eu moro na cidade de Rio das Ossas. Minha criação é aqui no fundo de casa. Aqui é a casa do meu pai, como eu já mostrei para vocês lá. Ali é a minha casa. Então eu tenho aqui mais ou menos uns 40, 50 metros quadrados que são divididos aí. O meu galinheiro são umas 10 baias com as raças que eu tenho para poder trabalhar com a parte de postura. Alguns eu vou trabalhar com raça, mas nem é a minha intenção trabalhar com raça. Minha intenção é vender ovos. Tanto que eu tenho aí 100 brapas. Tenho uns caipirão também vermelho, tudo fêmea. Vou mostrar para vocês algumas das minhas aves de novo. Tenho brama misturado com caipira, que também, além de ter ovos, eles estão com um peso bem bacana. Então, vocês viram que meu espaço é pequeno, mas meu amor é maior do que o espaço que eu tenho. Enquanto eu não consigo um local maior, a gente vai trabalhando aqui, graças a Deus, muito bem com o que a gente tem. Então dê valor aí o que você tem, a oportunidade que a gente tem. Eu agradeço a ter esse pequeno espaço aqui. É pequeno, mas a gente conseguiu fazer bastante coisa com a ajuda do meu pai. A gente conseguiu aumentar, organizar da forma. As baias eu copiei da forma que o Rodrigo fez o galpão, sendo dividido com alvenaria, com crente no chão, pele de amiantro. Os portões eu refiz. Peguei um portão que a gente tinha, cortou entre setenta centímetros para poder aproveitar. Esses portões aqui, para você ver, é bem simples. Era pallet. Você pega o pallet e tira aquela parte pesada. Vou mostrar a vocês aqui. Eu pego o pallet na rua e depois eu tiro essa parte pesada aqui. Fica só a madeira pura. Fica bem fácil de a gente trabalhar com isso. Aqui estão os galos brama com caipira, que estão cantando aí, querendo aparecer. Daqui eu vou fazer uma seleção de alguns reprodutores, para dividir entre as baias. porque eu tenho cento e cinquenta, cento e noventa pintainhas, mais ou menos. E assim que elas tiverem maior, por mais que eu não trabalhe com ovos galados, eu gosto de deixar um galo para tomar conta aí das galinhas e poder fazer um remanejo com elas, certo? Então eu vou mostrar hoje para vocês como eu coloquei aí o galo do meu pai. Meu pai trouxe para a gente um galinho de garnizé. Eu tenho essas duas garnizés aqui, até o Calvão me perguntou aí, Calvão. Duas garnizézinhas aí, tem essa cinza frisada e tem essa pretinha aqui. Essa pretinha aqui está se recuperando da coriza. Está sendo bem difícil, mas a gente está lutando, certo? Então meu pai trouxe esse garnizé e o xerife quer falar uma coisa com vocês. Vem cá, xerife. Vem cá, olha para mim. Agradece eles aí, mil trezentos inscritos, graças a Deus. O xerife não está se comportando, né xerife? Vou contar para vocês depois o que o xerife aprontou. Está de castigo, né xerife? Não adianta balançar o rabinho não. Você não está se comportando. Mas aí, olha como ele está com a bundinha toda depenada, brigando com a linha. Mas faz parte, né? O reino animal tem essas coisas aí. Então eu gostaria de agradecer a vocês. Chegamos aos mil e trezentos inscritos. Graças ao apoio do Rodrigo Neves. Obrigada aí, Rodrigo, mais uma vez. Fico até sem palavras da oportunidade que você deu a gente. Se você não é inscrito, se inscreva. A gente tem mais ou menos cinquenta por cento de pessoas que não são inscritos no canal. Outra coisa também, o YouTube tem dado um erro. Até o Rodrigo, já falei com o Rodrigo e também já falei com o Fabrício, UnderlineTdf, que quando a gente entra no canal, aparece e não é inscrito. Você clica novamente, se inscreve e ativa as notificações. Se você não fizer isso, você não vai receber as notificações, não só do meu canal, como os outros também. Tá bom, galera? Aqui eu separei as fêmeas que estavam com aqueles galos Brahma. Tinha muito galo para pouca fêmea. Era uma baia que eu vou usar para colocar esse caipirão. No caso lá, tem cinquenta caipirão. Aqui tem sete embrapa. Esse galo aqui já foi vendido. É o frango, na verdade. Aqui tem sete embrapa com cinco semanas. Ali tem um outro galo também que eu estou vendendo. Brahma com caipira. Os sedosos. Uma galinha índia. E ali embaixo tem vinte caipirão. Cinquenta caipirão. Perdão. Que vão ser divididas em dois lotes de vinte e cinco. E essa baia que eu estou é outro lote. Lá embaixo lá tem as vinte e quatro isabral com o galo. Aqui eu tenho uma galinha bem bonita. Né, lindona? A galinha preta, bem bacana. Pé duro. É, lindona você. Aqui tem a galinha que eu fiz aí o vídeo de como tirar a galinha do choco. Tá aí já, ó. Tranquilona. Com as amigas. São tudo essas galinhas aqui. A não ser essa aqui, ó. Todas as outras eu criei desde pintinho. Pintinho de três dias. Essa de cima aqui, ela apareceu no vídeo anterior aí. É uma mestiça com ródia. E é muito importante, gente. Eu falo é mestiça, tá? Tem gente que fala que é ródia. E aqui na minha cidade eu ainda nem achei ródia verdadeira. Tá bom? Tem essa do lado aí que é bem bonita. É irmã dessa aí. Aqui. Aqui. Eu tô com um frangão aqui. Um frangão e essa franga. São bramba com caipira. São bem bonitos também. Tô querendo deixar eles pra casar o reprodutor. Vou separar em outra baia. Em breve aí vocês vão ver o novo projeto que eu tô fazendo aí junto com meu pai. Aumentar algumas baias. Porque os animais vão crescendo e a gente tem que crescer também junto com eles, né? Deixar um espaço melhor. Até porque senão eles brigam, né? E ali do outro lado tem o meu gigante negro. Com o carijó e a grissendres. Que são outro vídeo que eu vou fazer de atualização. E como eu tava falando com vocês, esse aqui é o galinho garnizé que meu pai trouxe. Meu tio me deu aí. Meu tio Valdeci. Obrigada tio. Meu pai trouxe de Nova Friburgo. Que é uma cidade que eu nasci. Esse galinho garnizé eu achei bem bacana, bem bonito. Ele tava viúvo lá. Meu tio tinha ele e uma fêmeazinha. Porém um gambá atacou. E ele ficou sozinho. Pode ver que é um galo velho, né? Olha o tamanho da espora do menino. Valente, bom de papo. Né, Valdeci? Já chegou aí, já cantando as galinhas. Já tá aí no puleiro com elas. Já cisca bem com elas. E eu pretendo colocar eles com aquelas garnizés menores. Vou deixar ele acalmar um pouco. Vou cortar essa espora que tá muito grande. Porque tá grande demais. E acaba ferindo as meninas aí. Não é isso, meninas? Como ele é um garnizé de pescoço pelado. Acho que vai ficar bem interessante depois tirar a cria deles. Aquela garnizé cinza frisada é de ovos azul. Né, então... Já pensou? Um galinho, uma garnizézinha de pescoço pelado, de ovos azuis. Então aí a gente brinca um pouco com essas misturas. E vai vendo no que vai dar. Certo, meus amigos? Então esse é o galo do papai. E aí do meu tio Valdeci. Mais uma aquisição aí pro nosso criatório. Meu criatório aqui chama Criatória Aparecida. Que é o nome da mãe do xerife. Vou colocar aí o slogan do meu criatório. E em breve a gente vai ter algumas outras surpresas aí pra vocês. Tá bom? Então fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço da Natália de uma roça no meu coração. Tchau, tchau!